O que está indo ali, naquela maquininha onde todo mundo está, é para validar os bilhetes. Se você não valida, você não consegue fazer a baldeação de um trem para o outro. Aqui é a estação de trem, nosso trem é para as 14 horas, esse aqui não é, esse aqui vai para a direita, e nós temos que pegar o trem para a Pisa. Pronto, bilhete validado, agora é só aguardar o trem. Estamos chegando em Pisa. E aí pessoal, chegamos aqui em Pisa e vamos ficar aqui hoje porque vamos ver a torre amanhã. Aí amanhã nós vamos para Tivitavecchia, para comprar os boletos do navio. Beleza? Daqui a pouquinho a gente já fala com vocês. Ainda estamos a caminho, a torre de Pisa. Gente é muito lindo Pisa. Muito lindo mesmo, não deixa de surpreender. Chegamos. A torre de Pisa ou a torre inclinada. Estamos chegando. A torre de Pisa. Praça de Miracol. Piaça de Miracol. Piaça. Piaça Piaça del Miracol. Pisa. 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 A CIDADE NO BRASIL E 73, devido a uma fundação mal construída, ela começou a inclinação dela. Ela fica aqui próximo à Catedral de Pisa, Campo de Miracol. Ela tem uma altura de 55 metros e 86 centímetros. O lado mais baixo dela é 56,70. Ela tem aproximadamente 14.500 toneladas. A torre tem 296 degraus. O sétimo andar na fase norte das escadas tem 2 degraus a menos. Antes do trabalho da restauração realizada entre 1990 e 2001, a torre estava inclinada com um ângulo de 5,5 graus. Agora ela está inclinada a cerca de 3,99 graus. E é isso aí, gente. Torre de Pisa, próxima parada, Civitavecchia. A gente queria comprar suco. Não compramos suco, mas o vinho é o preço do suco. Dois euros o vinho, dois euros o suco. E a água também é cara. Então é melhor tomar cerveja e vinho. Suquinho para quebrar um pouquinho. Nós estamos no trem para Civitavecchia. E chegaremos lá umas 2 da tarde. Tá bom? E a gente faz uma suma aí lá para vocês. Tchau. Tchau. Civitavecchia. Agora vamos ver se conseguimos adiantar aqui o boleto do navio. Tchau. Dá muito tempo. 3. Devido a sua fundação mal feita, ela começou a inclinação. E... Então, estamos aqui em Pisa. A cidade de Pisa é uma cidade que eu sei todo... E aí... Tchau, tchau.